Hoje vamos falar sobre o concurso do CREX, o que seria CREX? Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região Falaremos agora todos os tópicos do edital, falaremos o salário, a pontuação, o que cai Todos os tópicos importantes que você tem que saber para o seu edital Se você vai fazer essa prova e quer conhecer como vai ser a sua prova, assista esse vídeo até o final Como a gente pode ver nessa tabela aqui do lado, teremos uma vaga para ampla concorrência Mais uma vaga para deficiente e mais três vagas para caderno de reserva Ou seja, teremos cinco vagas para esse concurso E qual é o cargo? Agente fiscal, com salário de R$2.507,98 Você vai trabalhar o que? 30 horas semanais Temos também benefícios, não é só isso não Tem um auxílio alimentação no valor de R$401,30 Isso é todo mês, além daquele salário Você vai ter ainda mais R$430,00 de vale alimentação Vai ter também um vale transporte de R$110,61 Ou seja, porque as pessoas acham que só olha o salário no edital Mas você vai ter bonificação Aqui já aumentou R$500,00 no seu salário apenas com essas bonificações E nessa prova, como será essa prova? Essa prova é dividida em 120 alternativas de certo ou errado Dessa 120 alternativas, 40 a 10 é conhecimento básico Ou seja, o básico mesmo Eu vou mostrar para vocês o que é conhecimento básico E também teremos aqui 30 questões de conhecimentos complementares E mais 50 de específico Conhecimento básico e complementar Eu tenho aqui tudo no canal para vocês Uma ótima revisão Tem super revisão de português, super revisão de informática Super revisão de iniciativa Todo conhecimento básico tem aqui no canal revisão para você Então se você já tem o material, não importa qual cursinho Seja a nossa pochila aqui do canal A gente tem a pochila aqui também Seja a pochila de um outro curso, não importa Faça a revisão aqui também, vai te ajudar bastante Um vai complementar o outro E vamos lá Cada questão aqui vai valer um ponto Então você vai ter aqui 120 pontos O conhecimento específico, eu não coloco aqui no canal Porque é uma matéria que você já estudou na sua faculdade Então é uma matéria que você tem mais conhecimento do que eu Então não adianta eu querer ensinar coisas que já é da sua área Eu estou ensinando aqui coisas fora da sua área Que poderão te ajudar a ganhar ponto na hora da sua prova Mas agora vamos lá O que seria conhecimento básico? O básico seria aqui, olha nessa tabela aqui Português, informática e raciocínio lógico-matemático Aí são 40 questões em 3 matérias Então na média, assim, geralmente é mais questões de português Então eu acho assim Se eu fosse olhar uma média, eu daria umas 12 de cada um De umas 15 de português É mais ou menos assim Uma média de 15, 16 de português E depois das outras 12 que vai ser bem dividido Então você tem que saber tudo de cada uma delas Estou falando Pois se você aprender informática Eu tenho um vídeo aqui que me ensinar a ser tudo de informática Em apenas uma hora E uma hora eu ensino a aceitar todas as questões de informática Sem brincadeira Você nunca mais vai errar a questão de informática da Banca Quadrics Apenas um vídeo, o canal a gente está aqui em cima Mas eu também tenho aqui a supervisão de português Por que você tem que saber a supervisão de português? Com a supervisão de português Você vai saber o que a banca gosta de cobrar Por isso é bom você fazer muitas e muitas questões comentadas sobre o assunto Para você saber o que gosta de cobrar Porque não cobra a gramática inteira Olha o tanto de assunto que tem aqui nesse edital Olha nessa tabela aí Esse mandor de assunto Se cair deles aí É uns 5, 6 assuntos só Por quê? 15 questões Vai cair duas questões de cada assunto 6 assuntos já deu 12 Então é pouca coisa Vai cair E geralmente esses assuntos Às vezes com um assunto Cai 3, 4 questões Apenas esse é um assunto E como que eu vou saber que assunto é esse? Fazendo questão Então se você tiver um material de questões comentadas Vai te ajudar demais Saber esse ponto da prova Vamos lá E o que seria agora Conhecimentos complementares? Concurso em concurso A Quadrics gosta de mudar Os conhecimentos complementares Tem um que põe em ética Tem um que põe em direito administrativo Tem um que não põe em direito administrativo Nesse concurso aqui Conhecimentos complementares Vai ser Legislação de ética E noções de direito administrativo Então você tem que saber os dois Falei Essas duas matérias Também tem aqui no canal Não é para você deixar O seu material que você já comprou de lado Não Você vai estudar nele Ele vai ser sua base Aqui no canal Serve você fazer uma revisão da matéria Olhar os pontos mais importantes O que realmente mais cai na prova Mas o que cai pouco Você também tem que saber Então tem que saber um pouquinho de cada Porque uma questão Pode fazer cair lá embaixo Como eu falei São 40 questões de conhecimentos básicos 30 de conhecimentos complementares E mais 50 de conhecimentos específicos Cada uma valeram um ponto Porém Se você errar uma questão Você perde meio ponto Como funciona isso? A prova tem 120 questões Você marcou todas as 120 questões Mas das 120 questões Você errou 40 Então você acertou 80 Você ficou com 80 pontos? Não Porque dos 40 que você errou Cada uma você perdeu meio ponto Então você vai perder 20 pontos Então dos 80 pontos que você tinha Você vai perder 20 pontos deles E vai ficar com 60 pontos na sua prova É assim que funciona A cada uma errada Você vai perder meio ponto Então você vai somar todos Que você acertou Por exemplo Se eu acertei 100 questões Acertei 100 questões Se eu acertei 100 questões Porque eu errei 20 Se eu errei 20 Eu perdi 10 pontos Vou ficar com 90 pontos Mas já deu E se eu não marcar a questão? Você pode fazer isso também Você não vai perder nem ganhar Por exemplo Se você for lá Você sabia 100 questões Eu tinha certeza das 100 questões Marquei as 100 questões E deixei o resultado em branco Pode também Se você acertou as 100 questões Você vai ficar com 100 pontos Você não perdeu nenhum ponto Porém Muito difícil A gente marca falando Acertei Eu já fiz muita prova Fazendo acertei Que a questão Cheguei em casa E vi que eu errei de bobeira Alguma coisinha Alguma pegadinha lá da banca Então das 100 questões Você falou que sabia Se você acertou 90 Isso aqui é uma imagem Muito grande de acerto Você se marcou 100 Acertou 90 Você ainda errou 10 As 20 já deixou em branco Você não perdeu nenhum ponto Mas das 10 que você errou Você perdeu 5 pontos Então de 90 menos 5 Você vai ficar com 85 Como acertar mais pontos Ganhar mais pontos Com isso aí Estou deixando mais um card Aqui em cima Como ganhar mais pontos Na banca quadriga Não deixa de assistir esse vídeo Não, faça a prova Assista esse vídeo aqui primeiro Isso tudo não é maravilha não Por quê? Vai que você saiba 100 questões mesmo E acertou as 100 questões Porém das 100 questões Das 20 que você deixou em branco Era muito de matemática Não sei matemática Então vou deixar logo de matemática Em branco E o resto tudo eu sei E você está tudo Você não vai passar Mesmo você ficar com 100 pontos Se você não ficar lá Com 16 pontos em matemática Você não passa Você não é classificado Você não aparece na lista de classificação Tá? Você tem que ser Porque matemática é conhecimento básico Conhecimento básico Você tem que estar no mínimo em 16 pontos Então das 40 questões Você tem que acertar 16? Não 16 pontos Não tem 16 questões Não Então você tem 40 questões Você sabe 16 Deixa o resto em branco Ótimo Você acertou 16 Passou Mas das 40 questões Se você acertou 16 E errou O que? As outras 24 Você não vai ficar com 16 pontos Você vai perder ponto Mesmo se eu tiver acertado lá Acertei 30 Errei 10 Perdi De 10 Eu vou perder 5 pontos Então eu fiquei com 15 É mais que 16 Então passei Tá? Você passar Você tem que ficar com 16 pontos líquidos Já descontando seus erros Fica bem bonito E conhecimento complementar Você fica com 10 pontos Por que conhecimento complementar Isso é menor? Porque a quantidade menor de questões São só 30 questões Então de 30 questões Você tem que ficar no mínimo com 10 pontos Tá? No mínimo 10 pontos Então você acertou metade da prova São 30 questões Você acertou 15 15 Você errou 15 Então você errou quantos? Você errou Você perdeu 7 pontos e meio Você tinha 15 pontos Menos 7 e meio Você foi com 7 e meio É 10? Não Então você tem que acertar Mais do que 30 Gente Você tem que acertar mais do que 30 Você tem Porque com desconto Tem que dar 10 E conhecimento específico Só 17 Por que eu falei só 17? Porque são 50 questões Aumentou as questões Mas não aumentou lá É quase o mesmo tanto Conhecimento básico Conhecimento básico Era só 40 questões Você tem que ficar com 16 16 pontos E conhecimento específico Elas são 50 questões Tem que ficar só com 17 pontos É o mais fácil Porém você sabe Se você ficar com 60 pontos Na prova da quadriga Você não passa Tenta acertar de 80 para cima Se quiser por mim Ficar lá entre os primeiros E se quiser ficar o primeiro Vai ter que acertar por mim 90 pontos 90 pontos líquidos Já descontando tudo E outra coisa Não deixe você chegar em cima da hora Ainda mais agora Com esse negócio de quarentena Coronavírus e tudo Porque se você chegar em cima da hora Vai dar que é multidão de gente Todo mundo junto Que é bagunça para entrar Você vai ter que ir procurando Sua prova Lembrando que você deve colocar Negócio de distanciamento Uma fila maior Ou seja Para entrar no local de prova Agora vai demorar mais tempo Então eles estão pedindo uma hora Chega uma hora e meia Duas horas Antes sim Para você achar o local de prova Achar essa sala Entrar na fila As filas agora estão ficando enormes Porque tem que ter aquele distanciamento Um para ficar perto do outro Então chegue bem antes mesmo Lembrando se tem que levar caneta azul ou preta Só pode ser azul ou preta Não vai com esse negócio De levar caneta vermelha Marca texto Lápis Borracha Isso não existe Vou te contar um caso Uma vez eu fui fazer um concurso No tribunal Eles colocaram lá na porta Os camelô Não o pessoal da banca não Colocaram lá Que princípio de lapiseira E borracha Para fazer a prova Todo mundo tinha que levar Lapiseira e borracha Já pensou você fazer uma palavra para o tribunal Usar lapiseira Borracha Ah na régua Não é régua Não é lapiseira não Eles colocaram régua e borracha Para que você fazer uma palavra para o tribunal com régua Eu li o edital Não vi que tinha isso No edital só tinha caneta azul ou preta Que nem está nesse edital aqui Mas para que? Os camelôs não queriam vender régua E venderam muita régua Porque o pessoal não lê edital Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui Exatamente Muitos de vocês não leem edital Então eu peguei os pontos mais importantes por isso Para vocês sabem o que você tem que levar E o que você não tem que levar Então trata de levar caneta azul ou preta Esquece esse negócio de régua Não precisa ficar lendo esses bilhetes lá na prova Não que você não sabe quem colocou esse bilhete Você vai lá comprar uma régua Que não precisa de régua Chegando lá na prova Não vai deixar você nem usar Lembrando Levar lá a sua identidade E o comprovante de inscrição Você consegue fazer Sem comprovante de inscrição? Sim Já fiz muito concurso Sem comprovante de inscrição Mas por que é importante Você levar o comprovante de inscrição? Porque chega lá Você não encontra seu nome Não tem seu nome lá Mas vocês sabem que tem inscrito Eles só vão deixar você fazer a prova Se tiver algum problema de inscrição Porém A maioria dos casos Você vai chegar lá e falar Se não está bonitinho Está escrito lá Eles vão pedir sua identidade Você vai poder fazer a prova sua Com a identidade Isso serve Você pode fazer Mas eu já vi casos De chegar lá e não encontrar o nome Mas como é que eles vão arranjar uma prova Então seu nome não está lá? Simples A banca sempre manda prova extra Por que? Tem prova lá que vem faltando folha Que eu já vi Tem prova lá que vem Com alguma folha rasgada Então sempre eles levam a prova extra Para as pessoas que não estão com o nome na lista Para algum erro lá do sistema O nome dela não vem na lista Então vem um pacote de provas Separado Separado A termina que pacote Que exabe a prova lá na hora Para te mostrar Lá tem mais prova Do que quantidade de aluno Para aquela sala Então sempre tem prova extra Então leva sua identidade Leva seu comprovante de inscrição Sim Tem que levar os dois Agora que você já sabe tudo Sobre seu edital Você tem que fazer Muita questão comentada E como treinar Como saber Tem muita questão mesmo Nesse material aqui Tem mais de mil questões da quadriz Todas comentadas Questões de 2019 e 2020 A maioria 90% são de 2019 e 2020 Poucas questões aqui são de 2018 Então por que? Eu tentei colocar questões mais atuais possíveis Não tem o específico aqui Não tem não Sua matéria específica Você já sabe Já falei Mas o português A matemática A informática A sua ética A sua direito administrativo O direito condicional Tudo que vai cair no seu concurso Tem aqui nessas questões São muitas questões mesmo Sabem que direito administrativo Tem até o resuminho da matéria Matemática Além de resumo da matéria Coloquei vários exemplos Matemática Eu acho que tem 240 questões Só de matemática E raciocinológica Mas os exemplos Você vai passar 260 questões aí De matemática Para você treinar bastante E tem também O que mais cai O que mais cai Na maioria das matérias Vou tentar colocar de todas E disponibilizar depois Mas eu tenho certeza Que de matemática Direito condicional Administrativo Essas matérias mais principais Eu já coloquei lá O que mais cai O que não cai Eu peguei lá mais de mil questões De cada matéria E fui olhando lá Ah, essa crase caiu mais Do que pronome Então fui colocando tudo aí Para te ajudar Você sabe realmente O que cai Qualquer que você passa Porque quanto mais pessoas Passar é melhor para mim também Porque vai ter que Eu vou poder falar assim Ah, fulano passou Com o meu material E se você passar E te usou o nosso material Manda um e-mail aqui Manda um e-mail Fala para a gente Ajude o canal também Estou colocando essa pochila Aqui baratinho para vocês Tem pochila de 20 30, 40, 50 Vários preços Para vocês no canal Ainda divido em 10 15 vezes Para se precisar Porque eu quero ajudar vocês Se você nessa pandemia Muita gente está desempregada Muita gente precisa de dinheiro Então Eu estou tentando colocar O preço mais baixo Possível Só para me ajudar Comprar um uniforme Comprar uma câmera melhor Um microfone Essas coisas aqui Para o canal mesmo Melhorar para vocês E além dessas questões comentadas Eu tenho aqui também Os mapas mentais Estou acabando de criar Aqui o de português Mas o de administrativo E a administração Já estão prontinho Aqui para vocês O mapas mentais Que vai te ajudar A fazer uma ótima revisão Para a sua prova também Então boa sorte Na prova E não esquecendo Tem quase 70 Vídeos e questões comentadas Mais de 300 questões comentadas Aqui já no canal De graça Para vocês Tudo em vídeo E se você tem algum tópico Que eu não coloquei aqui no canal Ou algum tópico Que eu coloquei E você ainda está em dúvida Para a sua prova Deixe aqui no comentário Que eu farei um vídeo exclusivo Para você Como eu falei Eu quero que você passe A minha ideia aqui E o meu objetivo É te ajudar A passar no concurso A maior nota possível Na quadriques Então Deixe aqui o comentário Não fique com a sua dúvida Boa sorte E não esqueça De se inscrever no canal Tchau